Boa noite pessoal, e aí, tudo bem? Hoje vamos fazer treinamento de armamento com o KA-50 Black Shark. Como vocês podem ver, é noite, por isso vamos lá, vamos subir. Vamos ver a nossa navegação, ok, nosso ponto de referência é a nossa esquerda. Voar nesse helicóptero, como todo mundo sabe, é fácil. O que eu estava vendo nos manuais em alguns vídeos, é os sensores no torno dele. Meu Deus me livre, você travar um alvo com esses sensores aqui tem que ser ninja, viu? E se não estiver chovendo, se for com o tempo bom. Talvez o vídeo fique um pouco maior do que o normal, por isso, acompanha aí. Coisa simples, voar à noite, localizar um alvo e meter bala nele. Bora lá. Vamos alinhar mais a nossa direita aqui. Se você tiver dificuldade para enxergar à noite, e é lógico que você não precisa ficar olhando terra nenhuma lá, só ligar os seus óculos de visão noturna. Olha ele aí. Beleza, né? Vamos diminuir aqui a intensidade dele. Vamos virar aqui a nossa esquerda. Vamos ligar a esquerda aqui, que isso que atrapalha. Estamos a 12 milhas do nosso ponto, do nosso alvo, né? Está vendo, então, essa é a escuridão real, Black Shark, o nome disso tudo. 11 milhas náuticas. Desculpe, senhores, esse aqui é o sistema russo, 11 quilômetros até o nosso alvo. Ah, como eu estava dizendo, os sensores no torno dele para os mísseis, é ruim demais. Você tem que ficar regulando isso, regulando aquilo. Mas, bora lá. É só para vocês verem como é que funciona. Vou subir mais um pouquinho aqui, porque se tem que voar baixo demais à noite, é frio. Sobe. É, 9 quilômetros. Vamos dar uma olhada para o morto de outubro de novo. Quando você olha no painel, olha lá, com o excesso de luz, atrapalha mesmo. Então, você tem que saber regular isso. Ok, 8 quilômetros. Vamos subir um pouquinho aqui, porque... Já que não tem nenhuma ameaça na área, vamos ficar... Uma altitude agradável. Ok, 7 quilômetros. Ok, vamos parar por aqui. Para, amigão. Estabiliza ele. Parou, 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 parou. Obrigado. Vamos ligar o nosso laser aqui, né? Alguns auxiliares para o alvo. Parou. Paradinha lá fora. É, 100% não mais certo. Se eu ver é só dar um ajustinho aqui. Para, fi. Fica quieta aí. Eita, bom. Certo, liguei o laser. Vamos ligar o armamento. Zero. Beleza. Armamento. Aqui é ligado. Rapaz, estou perto. Opa. Aqui, aqui. Bom, funciona o seguinte. Como vocês podem ver, você não enxerga nada. Mas quando você liga o óculos motor, nessa visão aqui, já dá para ficar melhor. Deixa eu mudar um negócio aqui, isso não fica difícil. Navegação. Ah, aqui está bom. Aí não fica estante de luz batendo na sua cara. Big o óculos motor. Ah, beleza. Vamos dar um zoom aqui. Deu o nosso alvo. Como você pode ver, a imagem é limitada. Puta, aqui. Opa. Olha ele ali, ó. Como vocês podem ver. Assiste e não enxerga nada. Ali, ó. Ah, é melhor. É, só que eu ainda estou 7.1. 7.1 ainda não entrava. Então, vamos desligar a nossa estabilização. E vamos chegar um pouquinho para frente. Até ele autorizar. Se não me engano, ele trava com 6. Para frente. Bem devagar. E um breu danado. Opa. Autorizou. Vamos parar aqui. Parou, parou. Parou por quê? Parou? Vou dar um zoom aqui. Não. Aqui. Vem cá, migão. Dá para ver aí, pessoal? Olha o tanque lá. Como vocês podem ver. Sim, isso é uma merda. Tem até alguns botões aqui nesse painel aqui, ó. Que você pode regular. No caso aqui é contraste e brilho. Mas se você fizer isso, aí que piora mesmo. Se alguém tiver algum vídeo aí que possa nos orientar melhor. Mas isso aqui é só para coisa rápida. Se não, o vídeo fica longo. Ninguém tem tempo de ficar na internet vendo vídeo longo. Vamos travar aqui. Travou. Vamos ver se ele libera fogo. Um pouquinho para a direita. Opa. Lá vai. Fica quieto aí, cara. Aqui. Beleza. Vai. Aí. Beleza. Foi. Olha aí lá. Uh-ha. Vamos ver se ele acerta. Que fumaceiro, velho. Acredito que aquele ali é fogo. Onde dá fogo. É, acertou. Beleza. É. Só para não perder tempo. Vamos tirar só mais um. Só para não ficar com gostinho na boca. Olha lá. Autorizado. Fogo. Olha lá. Dá para ver aí. Vai bater. Olha lá. Pegou, né? Nossa senhora. É. Ah é. Como eu estava explicando. Vamos ligar o óculos de visão noturna aqui. Olha lá. Você não enxerga nada. Aí você vem aqui e tenta aumentar a luz do visor lá. Olha lá. Você aumenta, mas continua merda ainda. Você aumenta o contraste. Olha lá. Diminui o contraste. Você não enxerga merda nenhuma aqui. Pelo que eu entendi. Aqui parece que melhorou um pouquinho. Olha lá. Vamos aumentar o contraste aqui. Viu? Tem esses botãozinhos aqui. Mas... Oh, Deus. Olha lá. Como é que você vai localizar alguma merda dessa? Aí você liga o óculos. Vamos voltar aqui, né? Aqui. Olha lá. Parece que é uma conjugação do óculos de visão noturna e esse sensor. Aí sim. Aí você vê alguma diferença. Mas fora isso... Opa, vamos aumentar o contraste. Acho que aqui está bom. Um pouquinho. Aqui. Aqui. É. Como vocês vão, esse item tem... É. Cada um vai regular de acordo com o seu gosto. Eu realmente não gostei. Se você ficar só com óculos noturnos e sem esses botão... Para regular contraste... E algumas coisas... Esse aqui pode ligar as informações. Fica até aceitável. Isso aqui é para regular a intensidade da luz do óculos. Ó. Se bem que eu coloquei... Aqui outro botão para regular isso. Mas é isso aí, pessoal. Vamos desligar aqui. Vamos desligar a luz. Aqui. Aqui. Bom. Vamos falar que nós é piloto, né? Vamos voltar para a base, né? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas se vocês quiserem sair daí já... Só tem um detalhe. Esqueci da frequência da base. É, é ruim, hein? Isso não é problema, não. A gente dá uma pausazinha. Vai no F10. Onde que eu estou? Onde que eu estou? Onde que eu estou? Onde que eu estou? Ah, não, não, não. Onde que eu estou? Rapaz do céu. Onde que eu estou aqui? Puta que pariu. Acho que era por aqui. Não Espera aí pessoal Out Out Ah, está aqui F5 Ah, é uma napa, agora eu lembrei Ah, não sei Ah, não sei Ah, não sei Ah Ah Se não me engano a NAPA é 1, 2, 4, F10, a NAPA é lá em cima, mané, a frequência é 121, oh meu Deus do céu, 121, boludo isso aqui, vocês podem ver, tem um arco-óculos atrapalho, 121, ok, para lá, o sistema de desorientação espacial, não serveu, né, ANAPA, 100, прибой, 1, 0, 0, ANAPA, PIRING, LAS, прибой, 1, 51, é, ok, vamos acelerar aqui para dar rápido, A, NAPA, 100, A, NAPA, RUBES 2, 0, 1, 0, 0, ANAPA, Следуйте курсом 1, 2, 2, удаление 2, давление 7, 5, 6, 1, 7, посадочный 0, 4, занимайте высоту круга. É mesmo. Ok, bora lá. Vira aí, amigão. O uso noturno, vamos aproveitar aqui, já faz duas missão, né? O uso noturno, vamos aproveitar aqui, já faz duas missão. Ok, mano, é nóis. Sem óculos, com óculos, como é que vocês querem pausar? E eu vou pausar com óculos, é a primeira coisa que eu tenho. Requeiro em Languimbe. Anapa, 100, разрешite посадку. Ok, vamos reduzir a nossa potência. É, pessoal, aqui tem que ser sem óculos. Tá meio desalinhado, tá meio desalinhado. Vamos embora lá. Nossa senhora. 85, tá rápido demais. Ok, vamos zerar trim. É, e você chamou pouso noturno. Acho que valeu a pena. Vou praticar e colocar outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Também não pousei, né? Fui aí, pessoal. Tchau. Tchau.